Olá pessoal galera do canal, estou trazendo um vídeo para vocês para ver mais um vídeo de pack E hoje estou trazendo um pack que não saiu como eu queria Mas acabou ficando legal e eu resolvi trazer E como eu estava usando o set antigo da Adidas que foi o vídeo anterior O scope ficou o mesmo e quando a gente abre o scope também Então eu resolvi fazer tipo uma versão extra da Adidas porque combinou e ficou tudo certo Então o nome da AUG vai ser AUG Havaí, Adidas Que vai ser tipo uma versão especial e eu só fiz para AUG porque como eu falei não foi como eu esperava O pack está aí, está disponível para AUG A3D, AUG Gold e AUG Back padrão E vocês estão vendo aí uma gameplay que me deu vontade de jogar então eu resolvi terminar a partida Estava jogando com as configurações que eu gravo e não com as configurações que eu jogo normal Então eu estou no bando pra caralho Mas não ligue não Está aí de boa só para complementar o vídeo para não ficar muito curto E vocês estão vendo a luva da tarântula também um pouco diferente Mas não é um pack que eu comecei Era algo que eu estava tentando fazer quando eu estava editando o personagem da Adidas E eu vou tirar também Então não esperem nenhum tipo de pack de luva da tarântula, nada disso Se você ainda não voltou na enquete do desafio aceito que vai sair na sexta-feira Vai lá, volta, vou deixar o vídeo aí para vocês irem lá Eu não vou deixar o link na descrição, vou pedir para vocês irem no vídeo anterior Porque assim eu não tenho que remover o link quando a enquete acabar de todos os vídeos Então vou deixar de um vídeo só e quando a enquete terminar eu vou lá e removo o vídeo E na sexta-feira eu estou postando aí normalmente o pack do desafio aceito Eu acho que South Park está ganhando Mas The Walking Dead está coladinho lá Então vai lá, deixa seu voto para saber a sua opinião também O que você prefere, vai lá votar por ela Para quem sabe na sexta-feira eu estou postando um pack aí que você queria E não que estava ganhando porque do seu voto Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado Amanhã tem um pack novo, acho que eu vou trazer um set e uma boina no pack tudo junto E é isso, um grande abraço e fui Enfim Enfim E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.